Levi Araújo, boa noite Carlos, parabéns pelo trabalho e profissionalismo. Obrigado Levi, um grande abraço, seja bem-vindo aqui no canal. Qual o ano de fabricação do SKX173? Olha só, não dá para mim saber, SKX173 fica difícil de saber. Mas assim, se a gente tivesse uma foto bem nítida da frente do relógio, do fundo do relógio e do calibre do relógio, aí a gente pode tentar descobrir o ano de fabricação com toda certeza. Só que as três fotos tem que estar bem legíveis, porque eu preciso das três informações. A primeira informação, a informação que está escrita em todo o mostrador. Não adianta você me descrever, eu tenho que ver. O fundo do relógio é a mesma coisa, eu tenho que ver, não adianta você me descrever o que está escrito, tenho que ver. E por último, o calibre também. E por que é que existe, exige essas três, você tem que olhar essas três pontos para poder saber o ano do relógio. Em primeiro lugar, quando você pega o relógio Seiko, ele tem um número de série embaixo. E esse número de série indica o ano e o mês que foi fabricado. Só que o ano, só tem um dígito para marcar o ano. Ele não marca a década, só marca o ano. Certo? Como ele só marca o ano, a gente consegue definir a década pelo calibre. Mas como é que você consegue descobrir pelo calibre? Porque daí você vai pegar se é um 7S26A, se é um 7S26B, se é um 7S... Não sei se tem C, tá? 7S26... Estou planando aqui, tá? Então, através do calibre, você consegue determinar o período de fabricação. Ah, foi nessa década agora. Beleza. Então, qual é que é o número que está lá? 2. Então, é 2012. 12. Certo? Então, só olhando esses pequenos detalhes, a gente consegue visualizar o ano de fabricação. Mas eu preciso desses três detalhes. Mas e por que você precisa da frente do relógio? Preciso para confrontar o modelo, se o modelo também foi produzido nessa época. Tá? Então, eu consigo ver confrontar o modelo, se ele foi produzido nessa época. Consigo ver se o calibre foi produzido nessa época. E se o número de série bate. Então, com todas essas duas informações ali. E a gente consegue determinar, então, o período de fabricação mais corretamente. Tá? Para você fazer isso, tem que ter um certo conhecimento um pouquinho mais profundo sobre calibre, sobre fabricação, sobre design, sobre cores. Tudo isso aí você precisa ter para poder aferir com mais tranquilidade e precisão. E aí, pessoal, o que você achou do vídeo? Gostou? Você concorda com as minhas afirmações nesse vídeo? Se você concorda, vai lá, deixa aqui o seu joinha aqui embaixo, vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback para mim, vai ser melhor ainda. Então, espero o seu feedback. E siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar para você nesse canal aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.